E agora não tem nem para uma conversa de que? Chá algum coisa lá? Algô, tudo direito? Tudo direito, igual. Também, tudo direito. Diquei, primeiramente, não cresceu bem de onde? Onde que você nasce, onde que você queria? A mim queria entre para uma regra de Tela Branca e a mãe de Amorana para uma regra de para ir na Tela Branca. Exato. E, Diquei, inicial pergunta, não te perguntou ali. Mão que surge essa paixão ali de entrar na música, de ser DJ? Onde que vêm as inspirações ali? Por quê? A inspiração de minha família, tinha uns tios que eram DJ. E a mim, antes de não for DJ, ainda fazia umas festas com os colegas de seu. Então, de lá, um dia decidiu não ficar DJ daquela festa. Sempre que tu animava a festa, então. É. Então, de lá, começa. Mãe, durante o percurso, o título é algum desafio? Sempre o tema. Será que foi a maior barreira, assim, na início de carreira, digo? No início de carreira, acho que o maior desafio foi, uma vez, quem tocava na água, um tempo, para de deixar de tocar para uma que tinha idade, estava a tocar na discoteca. Então, ficou um tempo parado sempre aí. Porque também umas festas de início e coisas assim. Bom, eu tive experiências grandes, então, sério, não te lembrava se matou na Noite Branca. Qual é o palco que você viu que se matou? Então, consigo recordar alguns? Inicialmente. Inicialmente, né? Iniciou em Noite Branca, em 2019. Era o primeiro ano de carreira. Começando em 2018. Também aquele mesmo ano, bava para uma festa na São Vicente. E de lá... E de lá, você começou também para a diáspora. Qual foi o primeiro show na diáspora com a fãs? O primeiro show foi em Luxemburgo, em um pouco que chamava Wiki Beach. E depois, logo a seguir, foi em Portugal, em um pouco que chamava Velho Texas, que foi uma festa que chamava Louca Vida. Foi de lá que eu mostrei que evoluímos. Mostrei a passos da massa. Como é que eu fiz aquela sensação? Imagina, na primeira vez, começa com a sábado menor. Tinha problema de sair fora com a tua. Cá no Bahia, a primeira vez. A maior que fez sensação, Paulo? E quando eu fui para a Europa, você falou. Foi. A legenda estava maior. Então, o Bahia estava com tudo planeado. Com mais países. Também para a França. Não tinha muito show na Portugal. Então, estava super ansioso para aquele que arranha sonho. de cá ao verde, para mostrar aquele que não sei o que faz. Exato. E no início da carreira, às vezes, não tem sempre mau influências. Mas teve quem acompanhou na jornada ali. Quem que se teve a fazer aquele coaching no processo ali? Primeiramente, o meu pai, toda a minha família e os meus managers, Jorge e Cuadro. Interessante. Normalmente, às vezes, na carreira de caminho, não tem interesse. Sempre, às vezes, com o de mãos, escolhas. Para a maior, às vezes, imaturidade e também circunstâncias de vida. Mas a boa, o buchinho tem uma boa para o caminho certo. Sim, sim. Tem certeza? E o que está rependo de nada? Ou o que faz de passar? Não, o que está rependo. Por acaso, sempre dar uma boa educação na casa, em apanho, em mãe. Você sempre foi um menino que tomou um ambiente. Sim, sim. E o maior que foi boa na escola? Estudou ter cantoanos? O maior que foi boa infância, mais ou menos assim? Estudou ter segundo ano de universidade, que emparo ano passado, para seguir carreira. Certo. Às vezes, tem que abrir mão de algumas coisas. Sim. Mas, por acaso, sempre foi um bom aluno. Então, eu paro de honra, todas as coisas. E na escola, porque tinha aquela faminha de DJ? O maior que era influência com pequenas? Como é que foi? Não. Acho que... Eu nunca sabia que era DJ na escola. Mais fora da escola. Só lá para os últimos anos, quem começou a ser mais concheiro, quem me disse, ah, eu vou DJ. Você bate bem a fama. Sim. E na carreira ali, tem músicas, que as principais músicas que te influenciou na... Que cria o próprio estilo? Qual é a música que eu gosto? Como é que tinha aquele estilo de... Como é que eu estou falando? Como é que é um DJ. Ou como é que cada jeito, tem esse estilo e vou querer de boa. Qual é a música que influenciou a Skoda e aquele estilo lá? Eu no início não tocava todo tipo de música, e para uma festa, eu tenho que tocar todo tipo. Mas depois, quem avança, também produz, foca mais no estilo afro. Exato. Existe algum DJ ou produtor que colabora com ele? Quem ainda tem como um projeto futuro? Alguém ambiciona um dia fazer uma colaboração com ele? Um dia eu tenho que fazer um som com LG. Claro. Não, tem que ser mesmo. Esse ano também foi um ano que eu tive um nomeação na CVMA, uma colaboração com a música de... Perilha Mico Ses Feia. A música que foi uma música do ano, né? Quase tudo aqui é o único que foi, era aquele som ali. E Moco foi essa sensação, com apenas 21 anos, sendo reconhecido pelo trabalho. Foi uma sensação incrível. Eu nunca se esperava, porque quando eu não odia aquele meio antigo, não fica super contente. Como é sempre bom fazer aquele tipo de gosto. Ainda mais a hora que eu tenho conhecido, é ainda melhor. E Moco mudou a cabeça e depois, todo esse processo de criação ali, agora como produtor nas criações de música. Agora temos produzido músicas. Moco vem aquela evolução lá de... Sim. Sempre foi uma curiosidade do meu ponto. E uns DJs também lançavam suas próprias músicas. E eu acho que ele é muito importante hoje em dia. Então, mais ou menos tempo de quarentena, eu começo a ter aprendido. Como foi o cachorro na quarentena. Quarentena foi o ano. Sim. Sim, sim. Então, é que eu me emprego e produzo mesmo. E quantos projetos eu vou ter criado disponível para as pessoas que tenham acesso? Eu soube enumerar no canto de músicas, músicas, músicas que eu faz lá? Não sei o número certo, mas... De projetos? Falaram alguns nomes lá? Eu tenho... Primeiro, eu começo com um som que é com samba, KPF e Flavex. Depois, eu lanço beats. Eu soube beats de Afro House. Então, Daddy Boat, que eu faço com o guitarrista Anos David. Depois, ultimamente, eu lanço um beat em mim com o Brad Flash, que chama Weko Weko. E também lanço aqueles dois sons que vocês fazem. A Pedida é com o Dento Cubico. Eu lanço uma música com o Rick Boy, do Odessa. E tem muito mais pra frente. Não, gostaria de parabéns. Exatamente. E, Manco, tu encontra inspiração? Porque a Grita Matinha é inspiração ou é trabalho árduo? Tem alguma música que te inspirou? Como é que é isso? A inspiração também de ouvir músicas de outro alguém também. Também de vibe que entraram na festa, aquele feeling. Então, hoje, eu lanço uma música assim. Pode adicionar mais na boa playlist, se calhar. E, como eu sei fora, você compartilha mais experiência com outros DJs. Comparando-se, mó que boa é a nossa cultura a nível na diáspora. Você adiciona música e a escultura na boa playlist na hora de tocar ou nem por isso? A mim, por acaso, toca mais para o público cabo-verdeano, fora do país. Então, sempre muita mistura com coisas de terra, tipo vozes. E que muita faca pela, de músicas de cabo-verde. E, querendo tentar incorporar alguns alimentos, tipo ferrinho, nanhabite, alguma coisa assim. Parece a bumarca mesmo. E qual é a música que acabou de faltar em um playlist na hora de tocar? Nesse momento, é pirilante. Exatamente. E qual que foi a produção musical mais complexa até agora? Que deu mais câncer. Que deu mais câncer. Para ser uma foi ideia de boa. Para morrer, não tem que gravar a guitarra e depois tem que ir para editar. Tudo que é separado de guitarra. Foi muita coisa. Então, aquela foi mais que só um beat. Foi a mesma música que ele fazia. E há tempos livre o Regressa para a Praia para um evento que é Xaguancuzela. Foi um sucesso, aparentemente, Manuela. Foi um sucesso. Como é que foi a experiência ali? Foi super, super. Ficou muito contente com a aderência do público. Estava super lotado. Muita gente na rua que eu consegui entrar. Mas que ele é só um grande obrigado, quem queira para toda a gente que vai nas festas. Próximo ano eu estou a fazer mais beijo, não com as grandes. Eles esperam-nos tudo lá. Está tudo bem. E naqueles tipos de eventos, tem algum modo de preparação? Algum ritual, hábito que tu fazes? Por exemplo, fases inteiras, quando entras com qualquer coisa? Alguma coisa assim? Sim, sempre muita. Preparação, como é que é? Sim, sempre muita reza antes de subir o palco. Para que tudo dá certo. Sempre muita fã, para ser o melhor show de sempre. Tu faz um show. E qual que é a maior dificuldade colhida com o público naqueles tipos de eventos? Tem algum constrangimento? Algum cena engraçado? Hum, nunca sei o que falou assim, não. Nunca ninguém tomou mensa para ir cato ele ou para alguém roubar a cena, se mata flaro? Não, por acaso... Não, por acaso, não. Não, por acaso. Não, por acaso, não. É, é, é. Deve ser aquela... Às vezes, está vendo alguém assim, não, está pedindo música, nada a ver com o vibe no momento. A minha amiga tem aquela música lá, desculpamos. Para ficar complicado. Às vezes, acho que é que, para o mal sempre, também tem que ser o feeling, que crescer música para uma hora e crer. Sim. Mas tem alguma coisa de DJ que tem que saber todo o gosto musical ou tem que saber se sente de tendências de música? Sempre se está tradicionando para o playlist ou se está sendo tradicional, fazer para o playlist mesmo ou mod? É, o DJ tem que tocar para o público, mas, ao mesmo tempo, tem tempo de tirar. Sim. A minha amiga tenta manter a entidade, mas ainda está tradicionando coisas que o público gosta, tipo se está uma música na hora. Música de época. Sim. Como a minha amiga toca mais o beat e afro, ainda está só aquela voz de música, então, põe junto com o beat e afro para que as pessoas tenham alguma coisa para cantar, para se sentir envolvido. E agora, alguma pergunta máxima para a vida pessoal? Não é que você consegue equilibrar toda essa carreira e agitar o que vira pessoal? Tempo para a família? Você consegue conseguir conseguir tudo isso? Por acaso, que às vezes não está fã de um bocadinho para a mãe. Então, estou muito focado no trabalho. Mas sempre que não tenho tempo, estou tendo a passar com a minha família e gosto também de estar fora de país. Então, por acaso, nunca tenho minha família na Portugal. Então, estou mais missou com os meus amigos, mais focado no trabalho mesmo. Exatamente. E na questão do tempo livre? Por que você está envolvido nela? Por que você está com fãs? Tempo livre é meu trabalho. Eu faço beat, não gostaria de ouvir o YouTube, não gostaria de sair com os meus amigos quando eu vou ao shopping. Sim. Sim. Exatamente. Agora, alguma pergunta mais profissional? Eu acho que você tem um cenário musical com o DJ na Cabo Verde. Eu acho que você tem uma evolução com o início da minha carreira até agora. O mercado, como é que foi? Mejou? Evolui ou nem por isso? E a minha carreira até evoluiu, para que hoje eu vou hoje cada vez mais DJs de Cabo Verde e sai fora para de um show, para tornar bem, para tornar bem. E a minha carreira até evoluiu, me sinto muito assim. E a nível marcado interno, você tem algum lugar pra todo o DJ ou como é isso? Não, tem lugar pra todo mundo. Festa ali cada fantasma, tem festa à vontade. Exatamente. Quem quer que eu goste, é como que eu gosto, mas festa tem pra todo estilo. Muito interessante. E de que aí? Qual que é um concílio que você trabalha pra um jovem que se atenta e ingressa no estilo de música, entra no DJ ou atuário, assim? Boa experiência. Qual que é um concílio que você trabalha? Não dá um concílio, se você gosta mesmo, siga meus sonhos, que eu deixe ninguém parou, nenhum obstáculo. Exatamente. E aí, agora, qual que é um projeto futuro? Tem alguma colaboração que está apoiando, algum spoiler, algum novidade pra caminho? Tenho dois projetos que eu só trabalho nesse momento. Um com um poderão spoiler, que o primeiro que eu lanço é com o DJ Refox, Active Boys e Milo e Fábio, e meus amigos de Portugal, grandes artistas. Então, eu tenho nenhum uso bruto pra não lançar já. Depois também tenho uma azul máquina, é surpresa. Então, eu explico a companhia de que aí direitinho, ah? E DJ, agora, qual que é o teu cabeça em termos de bocareira de Lino Cincano, por exemplo? Qual que você está com a gente a fazer mesmo coisa ou você tenta ir pra outra área? Não, há cinco anos ainda, antes de tocar, fazer as músicas, antes de perma, antes de estar muito maior, e também palcos mais grandes, tipo festivais, e internacionais como nacionais também, que é o meu objetivo. E qual que é o segredo de sucesso de D.K.? É... Toma, onde é que vem e tampouro de D.K.? D.K. e chargou um coisa lá. Qual que é o sucesso disso? Qual que é o segredo? É o segredo da Flávia, hein? É só trabalho, é só trabalho, é muito trabalho. Exato, exatamente. A resposta é muito sensata. Não, mas acho que é isso mesmo, e acho que... Para quem te acompanha jovens, estou aí aquela na boa. Vou seguir o caminho certo, vou tentar ter o resultado certo, e não sei se obtendo alguma coisa mais acrescenta para jovens, para os fãs, para os meninos, para os haters, tudo que engane. O Borimano, o Ricardo, lá começa a fazer parte também de sucesso. Sim, obrigado a todos aqueles que estão apoiando desde o início, aqueles que começam a seguir um negócio, eles ficam junto comigo, então, muitas coisas mais para frente. Obrigado a todos aqueles que vai na festa xágua, coisas lá. Até o próximo xágua. É, não estou tentando fazer o beijo. Muito bom, D.K. Boninos Patriots, a pessoa agradeceu por aceitar esse convite. Conte mais sobre o mundo, eu desejo o seu sucesso. Também, se calhar que eu vou enxágua, vamos usar ele para a cor também. Obrigado. Eu desejo o seu sucesso mesmo, e obrigada. Então, aqui foi a nossa conversa, ainda espero o meu gosto. E pessoal lá na casa, também, eu gosto de contar mais um bocadinho de D.K. Então, aqui os fígios para o nosso trabalho e oi a novidades. É isso, até a próxima conversa.